A pandemia, ela trouxe algumas perguntas, dentre elas, como eu faço para voltar ao meu trabalho? Sou dentista há 28 anos, me formei em Belo Horizonte, na UFMG, e um ano depois eu já estava em São Paulo. Vim atrás de atualizações, especializações, sou mestre em ciência da saúde, já dei aula. A pandemia, ela trouxe algumas perguntas, dentre elas, como eu faço para voltar ao meu trabalho? Como eu faço isso de uma forma segura, mas não só para mim? E comecei muito a buscar alguma coisa que me respondesse essas perguntas. Até que uma amiga que mora no Rio, que é a Eliane, me ligou e disse, Paula, eu acho que eu já tenho a resposta para essas dúvidas. Olha, meu marido é engenheiro e como engenheiro, ele estuda muito a questão de soluções e desenvolveu uma solução baseada em algumas associações internacionais que utilizam a luz UVC. Eu falei, vamos nessa, a gente monta no seu consultório e fazemos todas as mixões. Parei, pensei, falei, por que não? Vamos ver o que acontece. Viemos aqui para o consultório, montamos a solução. Até então, nós não tínhamos ideia da dimensão do que nós estávamos fazendo. É algo que pode acontecer em clínicas, em hospitais, em clínicas veterinárias, mas também para comércios, para academias, para várias situações de negócio. É um projeto individualizado para cada ambiente e por negócio, porque ele é dependente, ele é dependente da área quadrada, é dependente se tem o pé direito alto ou não, da temperatura. A empresa nasceu pelo coronavírus, porém, ela não é só para a Covid-19 ou para o Sars-CoV-2. Nós temos soluções muito eficientes para todos os tipos de micro-organismos. A eficácia, nós colocamos um log 4 de potência nas soluções. O que é um log 4? São quatro noves. 99,99% de extermínio desses micro-organismos. Vou mostrar as soluções, uma delas, da Master Safe para vocês, que a gente chama de solução indireta. O que é esse aparelho Explique no ar-condicionado? Como que funciona? O ar-quente sobe, o exaustor do ar-condicionado puxa esse ar, que já é esterilizado e sai esterilizado para o ambiente. Com isso, as pessoas podem ficar no ambiente com segurança, sem risco nenhum e o ar está constantemente sendo esterilizado. A grande vantagem é que diminui a carga viral do meio, diminuindo o risco de contrair doenças, como a Covid-19. Eu atendo os meus pacientes nesse consultório, onde nós temos sete salas com solução direta e uma indireta. O custo de venda foi R$ 22 mil. Pelo menos na minha época, quando eu me formei, eu não tive aulas de empreendedorismo, eu não tive aulas de venda, como pagar conta, como sobreviver lá fora, nada, nada. Pelo Sebrae, eu fiz aulas de marketing, eu fiz aulas de empreendedorismo, eu fiz aulas de vendas, eu fiz aulas de oratória, até, como conversar, como me portar. Então, o Sebrae foi uma das grandes empresas que me trouxe onde estou hoje. Sou Paula Machado, cirurgiã-dentista e empreendedora, sócia-proprietária da MysterSafe. E esta é a minha história. E aí E aí E aí